Como você enxerga algumas operações, por exemplo, sendo que nem tivemos pontos de briga, então, Ricardinho, existem operações que a gente faz em pontos que foram trabalhados, que é o que a gente mais gosta, né, Ricardão? Porque aí, teoricamente, igual no 30, 31, a gente já tem uma defesa mais clara, né? Porque se eu vendo a 29 e o mercado vai para o 38, 34, perdão, eu tenho que estopar. Ele está rompendo uma resistência, né? Existem esses tipos de posicionamento e existem aqueles onde o preço nunca chegou. Existem pontos onde o preço nunca chegou. Por exemplo, agora, vamos supor que o dólar agora, Ricard, ele sai do 25 e, sei lá, vai para 700. Certo ou não? Ele vai para 700. Aí eu falo, galera, 700 é um ponto importante, variação, etc. Então, vamos especular uma compra. Aí você vai falar assim, pô, olha você, pô, mas por que você vai comprar se o preço nunca foi trabalhado? Né? Por que você vai fazer uma compra, uma operação e um preço que nunca existiu? Porque essas operações, elas também existem, cara. São chamadas operações por amplitude de movimento. Então, a gente, muitas vezes, Ricardinho, vamos, vou te dar outro exemplo, tá? Vou te dar outro exemplo. É, sei lá, o ajuste de hoje é 30, tá? Beleza. O dólar saiu do 15, do 10, foi para o 30. Beleza? Às vezes a gente fala, galera, vamos fazer uma vendinha. Por quê? Porque o ajuste, ele tá vindo do 10, subiu 20 pontos, parou no ajuste, vamos fazer uma venda. Aí seria a mesma coisa você falar para mim, pô, Alisson, mas por que você vai vender, cara, se não saiu nada? Né? Falar, cara, vou fazer um teste de ajuste pela amplitude de movimentação e porque ele tá respeitando ajuste. Em mercados, quando eles são um pouquinho mais parados, a gente costuma apregoar esse tipo de operação com mais frequência. O que tem acontecido de março para cá é que a gente tem evitado apregoar, Ricardinho. Porque quando a gente apregoa, muitas vezes, como o mercado não tem lote, né? Igual, por exemplo, se nós tivéssemos vendidos num ajuste a 30, a gente teria tomado stop. Porque ele saiu do 30 e foi para o 35. Eu não costumo ter stops acima de 5 pontos. A gente teria tomado stop loss. Então, o que a gente evita fazer é ficar apregoando. Por quê? Mas por quê? Pelas condições do mercado. As condições de frequência. Tem muito algoritmo na tela. Então, se você olhar, você vai falar, cara, mas como você sabe que tem muito algoritmo na tela? É só você olhar aqui, ó. Olha o book, ó. Na compra. 5, 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 5. Olha na venda. 5, 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 5. Então, o que que são isso aqui, Alessane? Isso aqui é institucional? Isso aqui é banco? Isso aqui é robô. Entendeu? Então, como tem muito robô, o mercado, o Ricardinho, às vezes, ele anda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos, 8 pontos, 9 pontos. E aí você olha e fala, caralho, velho. Anda 8 pontos, saiu porra nenhuma. Então, é por isso que a gente tem evitado, tem evitado se posicionar, tá? A gente tem evitado se posicionar com esse tipo de frequência, se posicionar não, perdão. Tem evitado apregoar. A gente tem evitado apregoar com esse tipo de cenário. Tá bom? Tchau. 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 E aí